Deixa eu ver como é que joga aqui né Oxei! Dançando tremelito, dançando tremelito, olha o tremelito lá na frente Que isso seu amigo Como é que mudou meu amor? Ah tá Gente Então, tem um grito na esquerda e o bicho correu para a direita Aqui não tem nada Posso jogar Essentive Decay um dia, não tem problema Que susto filho da puta Tava no chat Caralho 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 Gente, vocês tem que clipar as coisas para mim Porque eu não vou lembrar depois Por favor Eu acho que os modos não estão ainda para clipar aí Qualquer um pode clipar até onde eu sei É... Aqui está aberto, consegui ver uma linha de trás Né? Só tem uma porta aqui na frente fechada, então... Então, para clipar, deixa eu ver se eu consigo ensinar vocês Espera aí Deixa eu dar o autotab aqui Ali na... Nananananananananananananananananananana... Cadê? Denunciar não, tá doido? Ahn... Ocultar... Pontos do canal? Não Configurações? Não Como clipar? Tweet Aprendeu? Pô, mais rápido que eu, velho Por isso vocês são foda Bom, então a Lu já sabe clipar Já tem alguém para clipar para a gente aí Top Vê se consegue clipar aquele susto ali Lu Aro! Aqui é onde vem essa criança e do capeta, né? Por que você não está morto? Little... 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 Little gun Não sei o que, o refrigerante? Pô, Marlon, você tem que clipar para ajudar a gente, pô Para fazer os melhores clipes de repouso Caraca! Sai esse diferente do outro... Capai o jovem, tem que acabar o jovem! Ai Deus, tem que acabar o... Meu Deus... Meu Deus! Meu Deus! Tem que acabar o jovem, maluco! Ah, que pouco sujo! Ah, Isaac, você ainda está vivo? Mas não posso falar muito. Acho que nós estamos atrasando nossos sinais. As memórias estão voltando para você? Eles estão voltando para mim. As boas. Ah, e as más. Quanto mais eu lembro, mais minha cabeça dói. Eu continuo vendo os símbolos. Você vê os símbolos também, Isaac? Os símbolos também, Isaac. Em ele, eles sempre veem o espaço. E ele? Eu continuo vendo a cara dele. É uma merda, eles me encontraram. Engraçado. Como é que eu uso meu medkit agora? Esqueci. Vou usar mais um, mano. Você é louco, velho. Veio muito feto, velho. Ele não mexeu muito, né? Hora do loot. Dá loot, dá loot. F***, f***. F***, f***. Sim, agora temos fetos atrás da gente. F***, f***. Acontei de ser a noite. F***, f***. 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 Pode melhorar a parada mesmo? Pulse Rival, já tenho Já tenho um Pulse Rival, vamos comprar dois Pulse Rival Deixa eu ver como estou de munição, porque eu nem olhei Antes de entrar na loja Seria bom pegar uns cartuchos mais desse aqui Na verdade melhorar a armadura é uma mesa Não é o shopping, acabei de lembrar Tá bom, mas dá pra comprar munição De rifle eu tenho 78 Esse aqui eu nem vou usar De lançar chamas Ah, calma Vem de... Esse daqui E esse daqui Eu sou sempre a favor das armas clássicas do jogo Como não dá pra melhorar a armadura Acho que seria interessante pegar só um Magic Kid aqui só Que eu gastei bastante E acho que tá safe 50 balas, 103 3 Deve comprar mais uma de Plasma Counter Vai Vamos O cara que apareceu na telinha O cara que apareceu na telinha Pô, eu? Na telinha Não mais se eu estiver vendo no celular Porque é a telinha Eu odeio elevadores Que eu já fiquei preso Que eu já fiquei preso Boa tarde família Que é assim, apareceu e tomou o tiro Se tiver bebêzinho Se tiver bebêzinho de novo aqui A gente vai sair na bala aqui Que isso? Eu não sei como é que eu fiz isso Bota de bala que eu quero sair disso Não sei Esqueci como é que faz o banco Ah tá, esse aqui é o que deixa aberto E o que levanta as paradas é B? É É B e RT né Ei Dana Tem um cara louco me contatando da hora Eu vim lá no hospital Não, ele era um paciente no projeto Eu sei como você Por que ele tá aqui? O que ele quer? Ele é um psicopata Isaac, fica longe dele Ele matou sua própria esposa e criança Ok, eu terei cuidado Já sei que eu vou brigar com esse cara alguma hora Porque essa informação não seria por nada Se eu tiver pra lá vamos Ó Ó Ó Putz putz aqui Quer uma boate? Quero na boate Cadê? Quero não Sou prometido, não posso Opa 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 Ah Chora Opa Filhar Opa 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 O A gente põe um shopping, galera. Hacker Man! Ah, esse aqui é o Hacker Man! Tio Susan, a gente põe um mapa, não vai abrir, não vai abrir. Fecha, fecha, fecha. Dana, pensei que você estava me indicando pelo Residencial. Parece um Recruitment Unitologia, ainda está no caminho? Sim, existe um período de acesso de gestionamento te Întemà em que vai te levar lá O que é que tem? O que é que tem? É essa. Você já achou que faz parte de alguma coisa grande? A ornitologia é pra você. Fundaram 200 anos atrás pelo nosso salvador Michael Altman. Ornitologistas acreditam que um dia toda a humanidade será unida através do poder dos artefatos sagrados conhecidos como a marca. Nós chamamos esse processo de convergência. Imagine, toda a humanidade é trazida junta com apenas um propósito. Uma mente, uma alma, sem guerra, sem medo, sem ódio. Se isso parece um mundo ideal pra você, então não procure mais. A convergência está vindo e a ornitologia está ajudando isso a acontecer. Tá, os caras querem usar o artefato alienígena pra controlar a mente de todo mundo, pra todo mundo ter a mesma mente, e assim resolver todos os problemas do mundo. É isso... Ultra Motherfucking Stonks Tá repetindo agora... Não... Caralho... 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 Não dá pra voltar lá não Susto! Eu saio de costas, você acabou de ouvir os bichos saindo ali Ah! Esse aqui não é o cara que tá falando comigo? Nossa Eu não sou besta, o bicho pendurado aí com a cabeça já arranco já Ok, se a gente estiver vendo isso escute Você pode usar Kinesis pra puxar as lâminas dos mortos e atirar de volta neles Cuidado! Eu fiquei vivo por 3 horas usando esse truque Você vê? Apenas atira de volta a eles Eu irei sangrar até a morte logo Eu fiz um clipe disso ruim mais cedo então espero que isso me ajude Quem seja é você Eu estou a fora de volta Ele está a fora de volta Vamos lá Onde vamos? Um 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 Eu acho que tá meio alto o som aqui, né? Steading, não. Surround, pô. Pra gente enxergar, ouvir as coisas melhor. Enxergar o som. Porque eu me lembro, os marcas fazem as pessoas se matarem pra gerar os necromorfos. Pra matar mais gente e gerar mais necromorfos. Vemos um ciclo até criar uma lua de corpos necromorfos. Então, não deixa de ser um momento só, né? Mago, não tem música. Você pode colocar uma música na lista que depois eu vou colocar. Mas, por enquanto, eu não vou tocar, não. Porque agora é... Estorinha. Estorinha! Acho que tá bom. Eu acho que agora ficou muito baixo. Opa! Que merda é essa, mano? Dá um save aqui antes de melhorar as coisas. Depois, um depois de melhorar, né? Só pra garantir. Vamos ver se eu melhoro a armadura aqui pra... Pra ganhar espaço. Se bem que o espaço tá bem longe, né? Tem uma node? Pô, eu jurava que eu tinha mais node, mano. Eu não tinha parado mais node, cara. Opa! Opa! A merda é essa. Caraca! Cara, só tem uma! É uma doido, então. Caramba, eu não acho a pistola. A merda é essa. Então, o bom rio de terror é terra média e sombras da guerra. Cara! A merda é uma menina. Aí eu não tenho como negar, velho. Por que foi assustador a mesma experiência, viu? Se você soubesse, eu tinha comprado mais PowerNode lá atrás. Próxima loja eu compro. Aguarde. Modo de diagnóstico começar na câmera 752. Pistão de compressor está offline. Agora segura e entrega na câmera. Pessoal autorizado apenas. Vamos lá agora naquela porta do lixeiro. E agora vai vir bicho. Com certeza. Regra do jogo de terror. Se você abrir o caminho. E não veio nenhum bicho nesse caminho que você abriu. Vai vir bicho agora. Então... E eu me assusto mesmo assim. É foda-se. Oxi. Então que arma ficou. Viu? Pode clipar porque é regra sem fio. Sai. Oxi. Nem vem controle. Eu recarreguei a pilha velho. Só se uma das pilhas está zoada. Mas eu recarreguei. Ah, ele está brincando comigo. Está brincando comigo, né? Só falta. Eu vou tentar comprar outro controle de Xbox. Oxi. Do nada o bagulho desligou. Se a coisa eu pego outra pilha aqui. Continua. Estamos em gravidade zero agora. Pressione LS. Uuuu. Já tem item voando aqui? Opa. Cadê? Eu vi a munição aqui, mano. Me dá. Está de sacanagem. Ali. Eu não tenho o cabo desse controle mais aí. Só tenho o negócio da pilha. Eu vou ter que ir nesse negócio aqui. Eu não tenho a ciência disso. Melhor que eu não ver bicho engravidar de zero. Porque você não escuta ele chegar. Não tem som no espaço. A ferro. O outro cara está falando que a pilha está acabando. Está rodando o negócio assim. Mano. Está recarregado. Boa. Eu vou ter que gastar em outras pilhas. As pilhas novas. Beleza. Beleza. Agora que vai desligar o controle. Fica vendo. Mas agora tem tudo para desligar. Essa porta tem aqui ainda. Perfeito para vir um bicho atrás de mim. No momento que ele vai desligar. O meu é do 360. Nada aqui. Nada aqui. Negócio apertado ali na frente. Credits. Nossa. Mas está bonito para vir um bicho aqui. Nossa. Nossa. Vem bicho de todo lado. Tem pouco disso. Vem cá a cabeça. Sim. Talvez eu tenha reflexos. Mas eu joguei a cabeça primeiro. Antes de matar ele. Ando outro agora aqui. Nessa outra porta. Tá bom. Cadê? Sim. Cadê? Cadê o negócio do elevador? Venha bicho. Venha bicho. Não vem não. Porque tem uma loja que eu queria gastar. A loja parou de funcionar. Alô técnico. Beleza mago. Até mais tarde. Usando o hack aonde? Se eu tiver essa mira que eu tenho. A minha mira no Dead Space não é tão ruim. Comparado com a minha mira de COD. Porque meu. O bicho apareceu na minha frente. Pum. Tira na cabeça. Pô mano. É quase que tem mira. O outro não. É no olho. Aí eu me fodo. Então acho que é aqui mesmo. O que que é isso aqui? Ah não. Isso aqui é pra gastar. Pra abrir a porta. Pera. Hack aonde meu querido? Tá doido? Power note. Alô. Uau. Que sala grande. Perfeito pra dar merda. Não. Não. Obrigado. Ode? Assim é a minha memória do Guaraventura. Mas aí você se acha ruim no COD é porque ainda não me viu jogando. Não é porque você não me viu jogando ainda. Eu acho. Uau. Um belo quadro. Esse bicho ali. Chance de 10 para 1 dele levantar. É. Pronto. Resolvido. Resolvido nada. O bicho continua vindo. Sem cabeça. Agora vem. Ih rapaz. Todo Battle Royale só tenta cair hard. No Fortnite é pior ainda. O cara sabe construir lá uma bagulha. Construir um prédio em 2 segundos. Enquanto eu tô colocando a primeira parede. Cheio de vela aqui. O controle tá girando aqui. Mas não desligou. Então. Acho que tem uma pilha minha que tá com problema. Talvez seja. A outra né. Que eu tirei uma. Coloquei a. Uma do controle. E uma da que tava. Essas pilhas também tem limite de recarga. Já faz um tempo eu tenho essas pilhas. Talvez seja na hora de trocar mesmo. Vai sair de novo bicho aí né. Eu sei que vai sair mano. Pode tirar. O jogo já mostra o corpo no chão. Que isso. Cavalinhos. Não. Eita ferro. Eu tenho medo do Isaac. Eu não quero morrer. Mas esse é o único caminho. Você não é Nicole. Nicole está morta. Você realmente não está aqui. Sai porra. Aí é um necromorfo. Eu me sento na cama esperando. Necromorfo sensual. Calma aí. Antes disso eu vou lá explorar daqui né. Mano. Tem alguém aí? Ah. É malba é só você ficar atento no mapa mano. Que você quase não morre de bobeira né. Anda com o time. Dá tudo certo. Tá. Você caminha pra lá. Já vim pra cá. Certo. É. Então é ali meu. O único caminho que tem. Dá licença família. É. Alô. Dana. Os soldados de Tyden me encontraram. Eles estão seguindo. Tá. É a galera da nave ali. Então provavelmente eles vão tirar em mim. Não. Ah foda-se. É só uma lanterna cara. Eles foram embora. Essa é a marca? Eles fizeram a marca aqui ó. Sim. Estamos na base dos Chosen. Do X-Con 2. Aí ó. A marca deles aí. Ou só ignora. Xinga não. Perda de tempo. Xingar não resolve nada. Beleza. 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 Isso aqui pegando um item desgraçado. Você vê que o seu jogo é maldito mano. Caraca. Foi pegar o item mano. Engraçado. Como que você pode contar sua raiva no bicho depois. Xing. Dois segundos atrás. Xingar não resolve nada. Bicho pula na cara dele. Desgraçado. Filha da puta. Então. Olá. Rapaz. O elevador é aqui? Ué. Não tem mais nada pra cá. Tem alguém gritando muito fruto. Sabestation. Eu te amo. Sabestation. Eu nem sei quantas horas de jogo tem. Mas a gente já tá no capítulo 3 velho. É... Ah tá. Vou ter que ir lá pro meu negócio da marca. Aqui tem... Agora que eu vou ficar doido né. Porque os caras criaram outra marca. Eu tô tendo um flashback da antiga marca. Vai nascer muito necromorfo desse escorpos no chão. Eu tenho certeza. Então a gente já faz aqui ó. Plow. Sem cabeça. Tirou a cabeça? Tirou. Esse aqui. Plow sem cabeça. Plow sem perna. Plow sem perna. Precaução. Ah meu Deus. Não. Eu tirei. Sare aqui. Ah meu Deus. Meu Deus. Não. Que isso? O cara vomitando o coronavírus em mim mano. Sai fora. É isso. Aqui ó. Esqueci que tinha esse bichinho que transforma os caras em necromorfo. Deixa eu usar um magic hit isso aqui. Vemos aí que alguém estava levemente alterado né. Porque olha o tanto de coisa escrita no chão. Esse look é bom. Só para evitar um bicho transformar os bichos aqui atrás de mim. A gente pisa em todos os corpos. Para não sobrar nada. Porque as melhores amizades surgem a base do ódio. É por isso. Uau. Que lugar convidante eu hein. Me sinto naquela cena do Jurassic Park. Que eles estão dando no museu. É Tyman. Ele encontrou você. Vai para a igreja. Corra. Tyman é um idiota. Ele atira em nada. Gastando munição à toa. Realmente. Moça, está sem som. Se vê a bicha eu não vou ouvir. Aê. Dana. A igreja de unitologia. Por que é aqui? É um pouco dos lugares da estação Titã que está aí. Mas não pode monitorar. Separação da igreja e estado. Não Diana. Eu não quero ficar aqui. Esse é o único lugar que eu não queria estar agora. Isaac. Meu irmão morreu tentando salvar você. Isso é importante. Isso irá funcionar. Eu estou em um lugar seguro. No topo da igreja. Me encontre lá. Ok? Bom que até agora não está sendo um inglês tão difícil de traduzir. Então para a galera que não entende. Estou conseguindo fazer entender a história. Eu espero. Use setinhas para localizar as... Hã? Save Station. Ah! Esse aqui é novo. Não tinha esse. Obviamente que você foi me jogar dentro de um monstro. Mas tudo bem. Aí. Aí esse lugar é top. Tem tudo, mano. Outra regra de jogo de terror. Se você está em um lugar que tem tudo. Prepare-se para usar tudo. Vamos comprar um node aqui. Provavelmente um boss fight mesmo. Nossa. Tem pouquíssima munição do rifle. Vou vender aqui. Vendo esse negócio aqui. Vendo esse negócio aqui. Pode vender esse aqui porque eu não uso tudo, velho. Então... Esse daqui. Que é só para vender por crédito mesmo. Aí a gente vem aqui. Compra outra node. Comprar munição para o rifle. Quantas eu tenho? 66. Dá para pegar mais. 81. 96. Certos? Não. Foi mais. Eu voltei errado. Então agora. Pasma cutter. 25. 25. Vou pegar mais uma. Eu precisava de um magic hit agora. Eu acho. Só tenho dois. É, pega mais uma. Vamos melhorar esses três nodes agora. Na cria do caos e no vermintide. Inclusive eu já deixei as DLCs do vermintide na lista de desejos. Quando ficar baratinho eu vou comprar. Para a gente jogar. A dos homensfera lá. O que? Circuito já foi sobrecarregado. Ué, eu não consigo melhorar por causa disso? What the fuck? Circuito ocupado. Ah, tá. É só ir para o próximo. Ah, tá. Eu já cliquei aqui. Ah, daria para pegar aqui e aumentar o dano. Ou melhorar a plasma cutter. Que também é interessante. Poderia chegar até o dano aqui. Na verdade dá para aumentar o dano. E aqui no rifle a gente pode aumentar a capacidade. E aí no rig. Não vai ter como melhorar outra coisa. E nenhum na verdade. Muita duração da Stasis aqui. Pode ser que seja útil no chefe. Outlast não me dá um rifle para eu bater os caras. É só correr igual uma galinha tonta. Tem que ter um rifle na minha mão. Para eu ficar seguro. A menos que seja Resident Evil 1. Que não dá nem para mirar. Vou com o objetivo agora. Então é. Tem que usar isso aqui. Bench. Store. Objetivo. Vamos dar ele para a mira. Eu vou subir essa escada. Atenção. Olha o roteiro. Eu vou subir essa escada. Vai aparecer aqueles bichinhos aqui embaixo. Enquanto eu estiver no meio da escada. Vai tentar reanimar todos esses caras aqui. Para vir atrás de mim na escada. Se liga na escada. Vai ser exatamente assim. Tem muito corpo aqui. Se não tem cabeça ele não consegue beijar o bicho. Certo? Aí munição. Nossa. Mas vai. Nossa. Munição no meio dos bichos. Nossa. Vai ser ruim. Ele já pincou em tudo na verdade. Pincou sobre a escada. Vamos lá. Pisa em tudo. Quero ver levantar sem perna. Não tem guarda no manicômio não velho. Não é que não aconteceu nada? A biblioteca. Lembre-se. Fique com o seu guia de turismo. Por favor não converse durante o serviço da igreja. Sem dispositivos de gravação. Por favor. Não. 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 Larga. Larga. Deixa eu não largar ela, mano. Escuta o temor lá atrás de mim. Não. Não é embaixo. É... Hã? Que? Aonde? Você tem que esfregar o estatuto do desarmamento na cara do monstro para ele não te atacar. Ainda tem uns cadáveres no chão aqui, hein? Não. 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 Perdei errado todas as vezes. Opa. Olha que balita. Não. 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 Fica morto. Beleza. Espera aí. Não vou virar direito. Não. Não. Calma aí que eu estou no reloading, cobre-me! Como é que estamos de munição aqui? Estou com pouca munição de bala, vou usar... Munição de bala é foda, munição de pistola, vou usar o rifle um pouco. Quer dizer, esquece que eu acabei de falar que eu acabei de pegar a munição. Bastante até. São todos Coringas, né? Todos vítimas. Imagina se no filme do Coringa eu tivesse colocado o Batman para bater na cara dele. A galera está xingando o Batman. Esse Batman é um opressor. Como ele pode bater no Coringa que sofreu tanto com a sociedade? Subindo. O monstro não usa arma de fogo? É, e o nosso protagonista do Outlet é um imbecil. Ele não sabe dar um murro. O cara vem com... Dá um abraço da morte nele e ele fica olhando para o cara. Ai, não, por favor. Dá um murro, cara. Se colocar o cara do Medo do Céu Berg, ele resolve a treta em 2 segundos do Outlet. Eita, porra. Ah tá, é o mesmo texto que eu tenho que aduzir lá. Só que agora a gente está vendo o comercial aqui da parada que eu tenho que aduzir lá. Do projeto deles. Nossa, nem me fala desse caso da SUS aí, cara. Pelo amor de Deus, mano. O Brasil realmente... Não tem jeito. Na verdade a gente é TV aberta, né? Não é o Brasil. Não tem jeito. 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 Se isso for um mundo ideal para você, não vá mais. Pera, deixa eu responder um zap-zum aqui. E agora o conteúdo desligou. Só que eu soltei ele aqui. Se você for a energia? Você já sentiu como você era para ser parte de algo maior? Talvez a UNITOLOGY seja para você. Feito há 200 anos atrás pelo nosso salvador, Michael Allman. UNITOLOGY acredita que um dia... O controle, você poderia... Mano, eu acho que está... Nossa, o controle está... Nossa, o que está acontecendo? Pera aí, mano. Eu acho que está zoado o negócio da pilha. Vai ter que ter comprado o controle mesmo. Tá que pariu. E aí... Tem! Tem que provo Sideline! Ótimo! Oh, nooo! Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que qualquer problema que você está tentando resolver que está acima de você, você chama sua mãe, então só um segundo, vou chamar minha mãe. Espera aí... Sim, acabei de descobrir que minha mãe não está no recinto no momento, deve ter ido na casa do fundo da minha irmã, então eu estou sozinho, desamparado, com uma pilha que não sai de nenhum, velho. Só essa desgraçada! Mano, como assim, cara? Espera aí, vou apelar para forças obscuras. Causando um risco de radiação aqui para soltar essa pilha com um alicate. Ah, na moral... Que pariu, né mano? As coisas que acontecem... Ah, o que eu tenho aqui que eu consigo pegar para tirar? Tá foda, mano... Ah... Enfim, deixa eu tentar botar outra pilha aqui e ver se resolve. Essa aqui não quer sair, não. Pronto ou vai ficar de bia contra ele? Tá foda... Ah... Vontade é de jogar detergente, mano. O cara está dando o meu dedo aqui para soltar essa merda. É... dá para abrir essa porta aqui? Não está falando que dá para abrir. Não dá para abrir essa porta aqui não, jogo. Não tem nem símbolo de abrir porta aqui. O que que foi isso que bateu ali? Oh, pera... a porta abriu? Não. Caraca, velho! Caraca, velho! Beleza, essa porta aqui é um monstro, aparentemente. Você viu que ela... Fez um ataque muito louco... E agora ela me atacou. É isso. Calma aí... Sai daí, meu filho! Vamos brigar, vamos! Não consigo chutar ela mais. Calma. Olha aí, velho! É uma porta selvagem, mano. Por favor, aplique as ruas para a porta do centro de observação. O batismo na igreja não é permitido. E aí, João. Tudo bem? Não quero nem ver o que a mãe falou, mano. A porta é hostil, Gold. O que que você viu, cara? Agora tem duas portas. Uau! Essa porta realmente é especial, cara. Agora ela cai do nada. O que que eu faço aqui? Ahn... Eu tenho que colocar um barro de observação que é ali em cima, né? Então eu acho que é aqui. Ih, rapaz. Tem que colocar com jeitinho. Coisa que ela disse. Ah... Beleza. A porta é hostil... Calma aí. Calma aí. Calma aí que eu não gostei, não. É... Eu tenho que deixar aqui. Usar a parada de... De Stasis. Aí... Tirar... 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 Tir... Não é isso? Se eu colocar a porta... Cadê o negócio de Stasis que tinha para recarregar aqui? Calma. Se eu colocar aqui o negócio para segurar a porta aberta, tem como? Sim, fica aí segurando a porta para mim. Como assim? Seria louco se desse certo isso. Aí... Tá bom, eu vou tentar uma coisa mais pesada então. Não. Eu vou tentar, mas... Eu não tenho que meter a perder. Não vai que eu consigo burlar as leis do jogo. Segura a porta! Segura a porta! Segura a porta! Oh! Porta! Não! Não! Segura também essa brincadeira mesmo. Calma. Nossa! Vai dar certo! Vai dar certo! A gente vai precisar deitar assim e parar aqui. Ah! É! Aí! Aí! Foi! Foi! A porta não dá a mínima para a porta. Achei que ia ser Stonks. Me enganei. Então, tirei daqui. Não faz sentido isso. Ah! Não dá para nem usar Stazes nessa porta aqui, mano. Tô ficando bolado, hein. Talvez... Unitar... Matei 47 alienígenas e tô morrendo por uma porta aqui. Espera. Isso aqui é outro negócio? Oh! Carai, viu? Pronto, mano. Que pariu, viu? Ah! De novo! Caraca, eu salvei a cadeira porque ela tava em Stazes. Porta Hostil! Porta Hostil! Porta Hostil! Porta Hostil! Porta! Que isso? Eu coloquei a cadeira primeiro. Como é que eu tomei dano? A cadeira eu não quero ir. Que bizarro! Ela atravessa e depois ela é empurrada de volta. Agora abre, né? Vai acabar bem na hora que eu for passar. É foda ter razão, né mano? Eu estou com tanto frio, Isaac, que dói. Onde você está indo? Você não pode correr da dor para sempre. Eu não vou escrever. Claro que você implorará para terminar isso logo. Acho que vou ter que gastar uma metade por causa da porta agora. E agora Save station, meu amor Save station Sai da frente, porra Agora o controle afetou de vez Que bizarro Para de sair de costas, Zeiss Aí, aí, olha o que você tomou Olha o que você tomou Mas faça inteiros Não, minha filha, sai fora, sua louca Sai Que isso, mano Cadê meu capacete? Isaac, você está louco da cabeça Se não tivesse tirado o capacete, nada disso teria acontecido Eu falo, mano, o cara sai de costas, mano Aí acontece isso Uma hora ia acontecer Tava fatigo Fatigo, não sei se é essa palavra que eu queria usar É, tem aqui Os Nazgul Quebre os fuzis para desabilitar fechaduras E se eu tapar ele Vou quebrar na porrada Ok A porta é elétrica Você quebra o fuzil, ela abre? Ok Ok Não sei Não sei se estou com vontade de vir aqui não O que teria aqui que me ajuda? Save Station Bench Store Tá, vamos nessa aqui Ah não, não, não 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 vou voltar ali Não vou voltar ali, obrigado Eu fico sem salvar Agradeço a oferta Aqui também não tem necessidade Vamos seguir o caminho Não vou voltar ali Nem fodendo Vamos lá Bicho Ah não Caralho É o flash, mano Passou o flash ali Passou o flash ali O que gritas? É... Como é que eu desço aqui? Ué, agora pediu para ir para outro caminho? Ah, elevador Descendo, onde está o bicho? Por favor Aqui tem uma grade Que pode ser que me dê um acerto de segurança Eu duvido muito Já que o bicho sabe fazer parkour E o Isaac não sabe nem pular Sim, eu estou vendo você em cima Beleza, ele é imune a tiros Até que eu chegue perto ali Para ele pular em cima de mim Quer ver? Já tem um bicho perto de mim? O que é isso? Tem uma banche aqui, velho? Vai dá merda 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 Vaaaaaay Dane, estou preso Tem alguma coisa na igreja Quebrou a porta Pera, vou tentar sobrecarregar os portões E aí, o que eu faço, caralho? Não tem caminho Pula aqui, seu admin Eu vi Eu vi alguma coisa Não sei o que eu vi Filha da puta Um, um, um Um, um Que isso, mano O bicho dá stealth agora Que isso, dinossauro aqui, mano Caramba, sai dinossauro Meu dinossauro atrás de mim aqui, mano Socorro Calma aí Ah, 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 ah Caralho, logo o T-Rex, mano Caralho, maluco Como é que tá minha vida? E aí Ah Pronto? Dana, você está lá? Isaac, eu não consigo descarregar o elevador Tem alguma coisa do seu lado? Ok Uma vez que você descarre, você vai até a funerária A igreja E a igreja É muito importante que você não... Ok, não vou saber o que é muito importante Não, não O governo da terra não pode nos prender aqui Dana Importante que eu não faça o que? Que? Rapaz, quase que eu morri aqui, velho Vem aquele... como é que é o dinossauro cabeçudo lá? Anquilo... não, anquilosauro Ele tem até no Jurassic World 2 lá, velho Esqueci o nome dele Enfim, dinossauro cabeçudo É ele Necromorfo dinossauro cabeçudo Não, não Não é esse Se eu fizer quadrubos Estou falando de duas patas Vai, Isaac Pachycephalosaurus Deve ser esse Acho que é esse mesmo Que velociraptor que ele está doido Bebestos Bebestos Olá, corpo Porra Power node Eu preciso de magic hit, gente Isaac Você está ferrado, Isaac Tem um Pachycephalosaurus Um não, uma família O bicho maior O bicho maior stealth Vocês viram? O bicho não faz barulho nenhum Aí quando do nada ele... Eu sinto que é melhor usar o último magic hit que eu tenho sozinho aqui Não, não tem Esquece Esse aqui é duplo Save station Seria bom uma save station É Só para não ter que voltar tudo Né, velho?